Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio do Rick Sanchez. Uma pessoa misteriosa, não para de ligar na cabine telefônica. Aceite uma tarefa em uma cabine telefônica. Pra completar esse desafio, basta você vir aqui em alguma cabine telefônica. Ó, quando você chega perto o negócio fica até tocando, hein? E aí, tá afim de mais trabalho? Afinal, eliminação com rifle de precisão, dano de SMG. Bom, vamos aceitar qualquer um então, né? E é isso aí, basta você aceitar qualquer desafio aqui da cabine telefônica que você completa esse desafio, firmeza? Eu vou deixar uma imagem aí agora então com todos os locais que tem cabine telefônica que você pode aceitar o desafio. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o joinha. Se você curtiu o meu trampo e quer retribuir, por favor, considere usar o meu código rafa-macaco. Tamo junto demais, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Não esquece de se inscrever e ativar o sino, é nóis.